A situação na Corsau atualmente cambia. Nós sabemos que o preço está subindo enormemente. A situação de vida na Corsau está mudando. E tem uma coisa que está vislumbrando o Ribanosco, que não está papiando ainda. Mas nós estamos mirando na Holanda, por exemplo, que o preço de gás subiu enormemente. A gente não sabe que o preço de gás subiu enormemente. A gente não sabe que o governo não pode forrar para ir ao Corsau, não pode nem bem aturdir mais para sombrar gás subiu. Então, se você vai com água caliente, você vai ver o gás. Como eu disse, se o preço não está subindo, provavelmente o preço também vai subir na Corsau. Porque eu não sei como está chegando, não está direitando uma situação com o preço alto. Na Corsau aqui também tem outra coisa. Com o preço geral está subindo, fora do ordem é a subida de flete. Nós temos um desenvolvimento que a gente tem que subir e custa de gás mais caro. Que bem, esses 2.5% aí, tem agora que o tempo já está acertado. Agora, quem me nota para mim é que a situação acontece de tal maneira que o povo não pode forrar mais. Seguro, é antinário e turistão que estão sofrendo e não pode forrar mais. Então, eu não tenho uma situação de maneira de não forrar o preço. Que essa situação acontece de tal maneira para o povo que simplesmente não é mais aceitável. Que o governo é que a gente tem que ver. Que o governo é que a gente tem que ver.